Glória a Deus, Jesus é bom, é maravilhoso, agradeço, glória a Deus, é preciso acordar, o rei está voltando, aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, grandioso és tu. Preciso acordar da inércia espiritual Para de aceitar o pecado e achar que pecar é normal Viver uma vida cristã sem oscilação Sair de cima do muro e tomar decisão É preciso acordar e falar mais de Jesus Entre os seus amigos pregar a mensagem da cruz Tapar os ouvidos para assuntos carnais Ser exemplo também nas redes sociais É preciso acordar e lutar contra as leis arruais Lembrar que a santidade e o pecado serão sempre rivais Vamos unir nossas forças contra o mal E resistir este mundo até o final É preciso acordar e amar mais o irmão Lembrar que a igreja não é lugar de competição Não pregue o amor se não souber perdoar É tempo de acordar, é preciso acordar Acorda, não há tempo a perder Acorda, é tempo de se preparar Acorda, já é quase meia-noite Acorda, a trombeta vai tocar Acorda, o noivo vem aí Acorda, é tempo de se pressionar Acorda, é tempo de agir Acorda É preciso acordar Acorda, não há tempo a perder Acorda, não há tempo a perder Acorda, é tempo de se preparar Acorda, já é quase meia-noite Acorda, a promessa vai tocar Acorda, acorda Acorda, é tempo de agir Acorda, é tempo de se acordar Acorda, não há tempo a perder Acorda, é tempo de se preparar Acorda, já é quase meia-noite Acorda, a promessa vai tocar Acorda, o noivo vem aí Acorda, é tempo de se consagrar Acorda, é tempo de agir Acorda Acorda, é tempo de se acordar Acorda 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 Obrigado.